Mais uma promoção pra vocês. E aí gente boa do canal, tudo bem? Essa é a promoção Mabel, seu biscoito da sorte. Concorra a 100 mil reais para mudar a sua sorte. E prêmios de até 300 reais na hora. Rosquinhas e amanteigados dobram suas chances. E aí, vamos nessa? É muito simples participar. Compre 10 reais em produtos Mabel no mesmo cupom fiscal. Vamos ver os produtos participantes? Serão considerados todos os produtos da Mabel, comercializados nas lojas físicas e e-commerce de todo o Brasil. E aqui tem eles detalhados. São todos esses aí. Eles estão no site. Qualquer dúvida, acessa lá. O link do site eu sempre deixo na descrição do vídeo. Pra quem tá chegando agora no canal e ainda não sabe como é que o canal funciona. Depois que você adquire os seus produtos, cadastre seu cupom no site. Concorra aos prêmios e boa sorte. Confira os prêmios. São 100 mil reais pra mudar a sua sorte. E prêmios de até 300 reais na hora. Qual o período da promoção? Ela começou no dia 5 de julho e vai até o dia 9 de setembro. Como que eu faço pra participar? Você tem que comprar 10 reais em produtos da marca Mabel Participantes. Na mesma nota que o cupom fiscal. Depois é só se cadastrar lá no site. Quem pode participar da promoção? Maiores de 18 anos. Quais os estabelecimentos que participam da promoção? Todos os estabelecimentos comerciais que vendam os produtos da Mabel. Devo guardar o cupom fiscal? Sim. Sempre devemos guardar os cupons fiscais. De todas as promoções. Quantos números da sorte e quantas chances de ganhar terei ao cadastrar os meus produtos? Então são múltiplos de 10. 10 reais você tem uma chance. 20 reais tem duas. 3. Tem 3 e assim por diante. E como que eu faço pra ter mais chances de ganhar? É só você comprar os produtos da linha de rosquinhas e amanteigados da Mabel. Fará jus a um número da sorte em dobro. Posso cadastrar produtos iguais? Pode sim. Quais os prêmios afetados na promoção? Na modalidade vale-brinde, 170 prêmios de 150 reais, 70 prêmios de 200 reais, 35 prêmios de 300 reais. Todos pagos na plataforma Recarga.p. Na modalidade sorteio, o consumidor contemplado fará jus a um certificado de ouro no valor de 100 mil reais. E quando será sorteio? No dia 3 de setembro de 2022. Beleza pessoal? Boa sorte pra todo mundo que for participar. Essa é mais uma promoção que a gente divulga aqui no canal. E vamos nessa. E vamos nessa. E vamos nessa. E vamos nessa. E vamos nessa.